Galera, é o seguinte, notícia bombástica, atualizações bombásticas sobre o universo da DC Comics e simplesmente é de cair da cadeira, é de tipo assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com a DC Comics nesse exato momento? Minha gente, é uma loucura atrás da outra, se inscreve no canal, deixa seu like vocês sabem muito bem que ontem a gente fez um vídeo aí sobre o Flash, criando teoria sobre o futuro e de como esse filme pode mudar o futuro da DC e simplesmente no mesmo dia tem uma atualização basicamente dizendo o seguinte não Gabriel, não, vai ser completamente diferente do que você disse no seu vídeo porque que vocês estão sabendo? É o seguinte, ontem mesmo teve grandes atualizações sobre o universo da DC Comics eu acho que a gente pode começar ali falando sobre Adão Negro, já que a revista da Vart fez uma publicação no site deles dizendo que o filme de Adão Negro, na verdade, deu um prejuízo para Warner Bros. de até 50 milhões de dólares sim, além do filme não conseguir ter nenhum tipo de lucro nos cinemas, ele na verdade vai ter dado um prejuízo para Warner de 50 milhões D-Rock ficou puto com essa publicação, né? E ele acabou dizendo ali e mostrando lá uns números que ele mesmo pediu para sua própria produtora que fez o filme, dizendo que na verdade o filme dele vai dar um lucro de 50 milhões e não um prejuízo de 50 milhões, porque e nesses cálculos que o D-Rock fez com a sua produtora e tudo mais estava envolvendo o que o filme iria arrecadar em streaming, em DVD Blu-ray e em outras coisas, em vendas depois do cinema só que minha gente, só que o problema é o seguinte, quando a galera calcula o que o filme rendeu ou não eles levam em conta apenas o que o filme arrecadou nos cinemas e não o streaming ou DVD envolvido então o que o D-Rock acabou fazendo foi tentar, tipo assim, tentar deixar o dele mais bonitinho na história só que também, então fica aquele dilema, D-Rock fala uma coisa e a imprensa fala outra o que realmente está acontecendo? Então essa história aí, o dia começou assim, entendeu? o dia começou assim, porque como que o dia terminou? o dia terminou simplesmente com o The Hollywood Reporter fazendo uma matéria com informações vindas direto da Warner Bros e elas envolvem as seguintes coisas a primeira delas é que o James Gunn e o Peter Safran, os novos cabeças e chefões da DC Studios vão se reunir com o David Zaslav, né, que agora é o dono da Warner Bros e vão apresentar o plano de 10 anos que eles têm para o universo desse comics legal, semana que vem eles vão estar conversando com o cara sobre isso já porém, tem mais coisas aí dentro dessa história que me deixou triste pra caramba a primeira delas é a diretora Patty Jenkins que estava fazendo o roteiro do filme de Mulher Maravilha 3 no qual o filme já estava em desenvolvimento, né, fazendo o roteiro com a diretora e com o roteirista ela chegou lá e apresentou esse roteiro para o James Gunn e Peter Safran o qual ambos falaram que esse roteiro e esse filme que ela desenvolveu e pensou não faz parte dos planos e da visão que eles têm para o futuro do universo DC então fica aquela assim muito provavelmente a Mulher Maravilha da Algal Gadot simplesmente pode nunca mais aparecer no universo da DC Comics daqui pra frente o filme dela pode estar à beira do cancelamento e ela nunca mais ser a Mulher Maravilha ou essa forma que eles acabaram dizendo para a diretora e para a Gal Gadot e tudo mais quer dizer que esse filme que eles pensaram não faz sentido com o que eles querem daqui pra frente e talvez possa haver assim uma nova visão de filme com a diretora e com a atriz um novo roteiro, um novo filme, uma nova forma de fazer esse filme da Mulher Maravilha 3 e o que eu acho assim é que há grandes chances realmente da Gal Gadot não ser mais a atriz da Mulher Maravilha e não ter mais a Patty Jenks como diretora eu fico triste porque eu gosto pra caramba da Gal Gadot e é interessante que essa notícia aqui saiu ontem e no começo da semana, dois, três dias atrás a Gal Gadot veio no Twitter agradecendo os fãs por ser a Mulher Maravilha e falando que ela estava animada com o terceiro filme que eles estavam desenvolvendo os próximos capítulos basicamente ela tentou dar uma pressão nas mídias sociais ali no James Gunn e no Peter Safran pra aceitarem o roteiro que a diretora iria apresentar essa semana e pelo jeito não deu certo aí você deve estar falando meu Deus Gabriel, isso aqui já é demais calma, tem muito mais nessa história da DC ainda pra gente estar falando simplesmente o filme do Flash vai trabalhar viagem no tempo, multiverso e todas essas coisas e estão dizendo que o Henry Cavill tinha gravado cenas para o filme do Flash como se no final do filme ele fosse ser o Superman e tudo mais e estaria lá no filme porém dá a entender que tudo no filme do Flash está meio indeciso ainda pela Warner Bros e eles vão decidir o que fazer com o filme do Flash ainda não tem nada resolvido e é bem provável que as cenas que o Henry Cavill fez no filme do The Flash possam ser cortadas e isso aqui vale lembrar também que teve cenas cortadas e deletadas de Aquaman envolvendo o Batman do Ben Affleck então tipo assim tá tendo uma confusão uma confusão total simplesmente em Adão Negro tem o Superman o ator vai lá, fala que não galera, eu tô de volta, vou ser o Superman passa alguns meses e já tá essa parada não, não vai ser, não tá garantido, não tem nada certo nem pra ele, nem pro Batman do Ben Affleck e está tendo as seguintes informações vindas de dentro da Warner Bros é que o James Gunn e o Peter Safran não querem nenhuma relação com o universo do Snyderverse do Snyder Cut, do DCEU eles não querem nada do que existe no DCEU pro futuro do universo deles então pra começar literalmente do zero eles vão pegar, apagar tudo vão rebutar completo é tipo um ponto de ignição da DC cara que esquece tudo e vai começar do zero é basicamente isso que as informações vindas de dentro da Warner Bros estão saindo e galera, é o The Hollywood Reporter não é insiderzinho de Twitter não tem nada disso é jornalista real mesmo os caras pegam informações da Warner Bros mesmo é assim ó, pá, direto da fonte então tipo assim, isso aqui ser falso é quase 0% então a gente fica pensando minha gente, ano que vem vão ter quatro filmes da DC Shazam, The Flash, Besouro Azul e Aquaman e ainda mais Aquaman, tá? Aquaman, que é bem provável que o James Momoa seja o último filme dele como Aquaman e no futuro o James Gunn vai encontrar outro ator para o Aquaman ainda por cima, Daniel e sabe por que algumas semanas e alguns dias atrás o James, o Jason Momoa estava muito feliz gravando um stories todo felizão falando que ele recebeu a melhor notícia da vida dele bom, ele tinha falado já antes, muitos anos antes que o sonho dele era interpretar o personagem Lobo um mercenário intergaláctico alienígena motoqueiro que sai espancando geral aí pelo universo é isso esse era o sonho dele e tem pessoas falando que ele não vai ser mais o Aquaman e o James Gunn quer que ele seja o Lobo no novo universo da DC tanto é que o James Gunn já postou uma foto do Lobo nas redes sociais então então muito provavelmente todos os quatro filmes que sairão da DC no ano que vem provavelmente não vão servir pra nada porque vai ser o fim do universo o James Gunn provavelmente já vai anunciar antes que o novo universo dele vai começar a partir do zero e esses filmes que vão vir antes não vai ter nenhuma relação com o novo universo da DC quem é que lembra X-Men da Fox lá saindo X-Men Fênix Negra e tudo mais e já tinha saído a notícia que a Disney tinha comprado a Fox e os mutantes não eram mais da Fox eram da Marvel e iam entrar pro MCU e tudo aquilo não ia servir pra nada cara foi o maior fracasso de bilheteria X-Men Fênix Negra então isso aqui cara eu tava achando que a DC ia fazer muito mais bilheteria e dinheiro que a Marvel no que vem porque ia ter mais filmes e a Aquaman e a Flash com o multiverso o hype tá quase pra Homem-Aranha 3 estão falando aí simplesmente mandam essa cara cara é triste né muito triste porque pode trazer um baita prejuízo embora o Zaslav não esteja preocupado com o prejuízo no momento ele está prevendo assim o lucro no futuro então tipo assim fico triste pelos atores porque eu gostava do Henry Cavill eu gostava da Gal Gadot eu gosto do James Momoa e é bem provável que realmente o James Gunn reformule completamente esse universo a partir do zero e utilize os personagens mais loucos e inesperados que o público imagina Zaslav queria Superman Mulher Maravilha e Batman só que de resto o James Gunn pode fazer a maior loucura possível que ele quiser e o cara vai deixar ele fazer afinal as produções que ele fez na Marvel todas deram muito certo então cara é preocupante essa situação da DC cada hora sai uma formação diferente vai pra lá não vai pra cá não vai pra nenhum lugar meu Deus do céu mas ao mesmo tempo é um pouco normal porque mudou tudo mudou tudo mudou tanto o diretor da Warner no geral mudou o diretor da DC então é normal que tenham reformulações e a gente a esperança é o futuro a esperança é o futuro e a gente que gostou de Batman pra mim é um dos melhores filmes que a DC já fez em toda a história dela The Batman tá salvo falaram que James Gunn não vai tocar no universo do The Batman do Robert Pattinson então eu fico feliz com essa notícia pelo menos e também fico feliz que o James Gunn reinicie e reboot todo esse universo a partir do zero e começa uma parada tipo assim no primeiro filme já vai ter pistinha easter egg do que vai vir no quinto filme e no terceiro filme então vai ter um universo a partir de 2024 do universo DC Comics ano que vem muito provavelmente nenhum filme vai seguir em frente vai acabar por ali vai acabar morrendo ali mesmo e é isso minha gente sério a DC tá uma loucura nesse exato momento talvez tenha mais informações semana que vem depois que o James Gunn apresentar as informações para o David Zaslav e o cara aceitar né então se inscrevam no canal pra mais informações eu estou completamente louco com isso aqui até o próximo vídeo e tchik 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 tchik